Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e eu começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pelo próprio autor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor Marcos Ferri e o seu livro A Linha do Trem. Marcos Ferri mora em São Paulo, é jornalista, tem 34 anos, é casado e seu escritor favorito é André Vianco. Já o seu livro chamado A Linha do Trem, Diogo e Ana formam um casal que não agrada suas famílias. O namoro não é o maior problema para a mãe dele, Antônia. Sua grande preocupação é a rebeldia do filho que vive claustrofóbico em um lar com poucos recursos. Na casa da adolescente, as coisas são diferentes. Seu pai Severo, o militar Diógenes, trata como um de seus subordinados do trabalho. Já sua mãe Lourdes é omissa na maioria dos assuntos, temendo o próprio marido que o considera capaz de atrocidades caso seja contrariado. Em uma noite, Ana e Diogo se envolvem em uma ocorrência policial e vêem seu relacionamento sucumbir em meio às pressões familiares. Diogo vê as coisas saindo totalmente de seu controle e se depara com seus piores pesadelos, a morte e o isolamento. Com o surgimento dos problemas, ele tenta uma fuga da realidade, aliviando-se ao se encontrar com o desconhecido e avassalador poder das drogas. Já Ana percebe o quanto precisa ser forte e tomar de vez os trilhos de sua vida para que sua viagem pessoal não acabe em um percurso sem rumo certo. Longe um do outro, eles são obrigados a embarcarem em novas histórias que carregam amizades improváveis e o encontro com pessoas capazes de balançarem tudo o que eles conheciam como vida. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Diogo sentia como se tudo o que tinha na vida estivesse perdido. Não amara a Alessandra de início, mas a tinha como símbolo da nova e bela vida que ia construir. Do tesão ao amor, foram juntos cúmplices de um compromisso. Criaram o filho com dignidade. Mas agora estava tudo acabado. Misturava os fatos em uma só tragédia, quando lhe vinha a imagem de Ana sendo separada de si por Maurício. Do coturno de Diógenes, em sua direção, acertando-lhe a face humilhada. Desejava um abraço de seu pai, e isso também nunca mais teria. O corpo todo passou a tremer entre espasmos. Estava tendo uma crise em silêncio, ansiedade e angústia. O coração acelerado parecia querer sair pela boca. Fecha aspas. O livro está à venda no site da Amazon ou pelo Instagram e site do autor. www.blogdoferre.com Você também pode lê-lo pelo Kindle ilimitado. Vale ressaltar que o escritor participou da antologia Possessão, com o conto A Casa da Praia. Para quem quiser conhecer mais sobre o escritor e o seu trabalho literário, o Instagram é arroba marcus__ferre e o Facebook marcus.ferre. Muito bem, livro Falar do Escritor Comentado e Dicas Recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram, voltado para entrevistas. O projeto que gera resultados já teve mais de 500 autores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram moniquemm18 para mais informações. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.